Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter, de Monster Hunter Stories 2 com a minha review aqui do set de armaduras e armas e o monst, né, do Ratalos Maldito, tá? Monstro que chegou pra gente aqui ontem no jogo e já tá disponível tanto em missão multiplayer quanto em missão solo. Começando a mostrar aqui pra vocês já o monst, deixa eu chegar no ferreiro aqui pra ficar do ladinho dele. Vou mostrar aqui pra vocês o monst, vamos lá, dia de campo, monstipedia, tá aqui no final. Tá aqui, Ratalos Maldito, ou Dread King Ratalos, ele é um monstro de força com voar, os status dele, PV e taxa crítica são bem altos, né, perto do máximo ali, a velocidade dele, a recuperação são bem ok, né, em termos de ataque, ele tem ataque de fogo quase no máximo, então é bem interessante. E as defesas dele também são bem legais, né, só com resistência dragão ali baixa, então, mas não tem muita coisa ali que a gente vai enfrentar que dê dano de dragão, Fatalis tá pra chegar, então esse não é o monst que você vai levar pra enfrentar Fatalis, mas de qualquer forma, ele tem umas resistências bem ok. E em relação às habilidades, né, os genes, ele tem 3 genes de explosão, tá, a gente não tem ataque de dano fixo de fogo nele, né, ou só voltado pra fogo nele, então os genes são de explosão. Começando aqui com o Sopro Explosivo, ele causa dano de fogo pesado ao inimigo, chance média de causar flagelo explosão, ele custa 21 de Kenship, a gente tem o Rajada Explosiva, causa dano de fogo pesado a todos os inimigos, chance baixa de causar flagelo explosão, gasta 40 de Kenship, então a gente tem um aqui pra dar dano em single target, um aqui pra dar dano em geral, né, e a gente tem o de ignição, né, que é o chute de ignição, causa dano de fogo pesado ao inimigo, causa flagelo de explosão instantâneo, custa 24. Esses perks deles são bem interessantes, principalmente esse daqui de chute de ignição, porque os ataques de ignição que a gente tem, geralmente eles são ataques de longo alcance, eles não dão crítico, né, esse daqui é um ataque que dá crítico, é um ataque que custa barato, né, ele custa 24, dá um dano de fogo pesado, ele causa flagelo instantâneo, então são habilidades bem interessantes pra você colocar no seu build de explosão, seja um build de Teostra, Basel, Brachidius, ou até mesmo você buildar em cima desse próprio cara aqui com a explosão, né, o de dano fixo também é bem legal, porque custa 21, é barato, o de dano pesado custa 40, é mais barato do que o do Teostra, né, o do Teostra ele custa 48, então ele tem uns ataques bem legais, com dano bem pesado e com custo bem reduzido, o que é bem interessante, então é um monstro bem interessante pra buildar pra explosão ou pra dano fixo de fogo mesmo, né, e mostrando aqui pra vocês os equipamentos, eu tô utilizando aqui, né, até a armadurinha do Ratalos, que ela é muito bonitinha, mostrando aqui pela armadura, que é essa daqui, tá a armadura do Ratalos maldito, ela tem defesa a fogo e ponto fraco a dragão, também não é uma armadura sugerida aí pro Fatalis, as habilidades Crítico G, Contudo G e Heroísmo EG, Heroísmo EG aumenta muito o seu ataque quando você tiver com HP 50% ou menos, contudo, aumenta ali o seu ataque, o ataque das suas habilidades, né, só que faz elas gastarem mais barrinha, então você vai gastar mais barra pra desferir ataque, mas elas vão estar mais fortes, e crítico é crítico, né, uma armadura bem interessante de passagem, ela é bem legal, mas ela é muito focada pra dano, e pessoalmente, Heroísmo eu acho muito legal em mostrando stories, porque quando você vai enfrentar um bicho ali no seu nível, né, um boss, né, ele vai te dar um hit, vai mais da metade da sua life, você vai conseguir ativar isso, mas o próximo hit que você tomar, você vai morrer, então é muito difícil de você manter o seu HP abaixo de 50% ali e não morrer, né, porque os ataques são bem fortes, mas se você é um cara que você gosta de bater pesado, talvez essa armadura aqui seja interessante pra você. E em relação às armas, ele vem com duas armas apenas, que são o Arco e a Galence, tá, o Arco é esse daqui, ó, Voo de Nera, é um arco de fogo, tá, com disparo rápido e revestimento de veneno, ele é um arco que tem um pouquinho mais de dano do que o do Glavius, porque o Glavius, ele causa o flagelo de explosão, né, então tem o Glavius ali com 133, o do Rattalus é 148, então se você quiser uma arma de fogo mesmo, não uma arma de explosão, uma arma de fogo, o Arco do Rattalus é interessante, e a Galence é basicamente a mesma coisa, a gente tem aqui a Galence dele, que é a Carrogem Regia, dano de fogo também, padrão, ela é um pouquinho mais forte do que a do Glavius, porque a do Glavius causa flagelo de explosão, então, dano de fogo fixo, você pode usar do Rattalus, que é bem interessante. Então, as duas armas são legais, infelizmente ele não tem nenhuma das outras, né, poderia ter, é só Arco e Galence mesmo, mas são ótimas armas aí pra dano de fogo, tá. E é basicamente isso que a gente teve aqui do Monster, ele vale muito a pena farmar, tá, pessoal, tanto o Monster, quanto a armadura, quanto as armas, a armadura, como eu disse, é um pouco mais específico pro tipo de jogador, mas as armas são boas e o Monster é maravilhoso, seja pra você pegar os genes dele, e colocar em outro Monster de explosão que você tenha, ou seja, pra buildar em cima dele próprio mesmo, com genes de explosão, dano de fogo fixo, que vai funcionar muito, muito, muito bem, tá. Mas no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! Tchau, tchau, tchau!